Nós já mostramos aqui no Goiás Record o drama dos moradores que ficam ilhados em Cicelândia, um povoadozinho na cidade de Britânia, 320 quilômetros aqui de Goiânia. Quase um mês depois, a situação continua a mesma. A única balsa que faz a travessia do lago estragou de novo. Não dá mais. A balsa que transporta moradores de Cicelândia para a Britânia parou de novo. E agora os moradores chegaram ao limite. Estamos aqui novamente pedindo em prol dessa balsa. A balsa quebrou mais uma vez, menos de 15 dias, ela quebrou quatro vezes. Nós estamos aqui reunindo esse pessoal aqui para pedir a televisão, uma ajuda. Esse vídeo mostra o estado em que ela está. Os balseiros já viraram até mecânicos, sabe? Além de condutores da balsa, eles são mecânicos, porque de tão velha que ela é. A balsa apelidada de Judite é o único transporte dos moradores de Cicelândia para a Britânia. Todos os dias ela vai e volta com trabalhadores, máquinas e os alunos que estudam do outro lado. Bom, ela deveria ir e voltar todos os dias, porque a verdade é que ela fica mais tempo assim, parada, do que funcionando. A última vez tinha sido na semana passada. Antes disso, no meio de abril. Nós até já mostramos o problema, mas até agora nada. A Ana Beatriz, que está no sexto ano, estuda na Escola Estadual Governador Henrique Santillo, em Britânia. E está preocupada? Estou sendo muito prejudicada na escola por causa da balsa. Não só eu, todos os alunos. Os pais também ficam apavorados. A balsa não parece aguentar nem mesmo o veículo de passeio. Ainda mais um ônibus, cheio de crianças e adolescentes. Nossa equipe entrou em contato com a Goinfra, que é responsável pela balsa. E ela enviou uma nota dizendo o seguinte, que a balsa apresentou um problema mecânico em uma peça. Essa peça precisa ser substituída. Só que vem de fora, ou seja, leva algum tempo. É praticamente a mesma nota que nós recebemos da Goinfra no mês passado. A agência disse ainda que solicitou um orçamento para uma reforma geral da balsa. O que deve ser feito no período de férias escolares. Mas vocês viram o estado da Judite. Será que não seria melhor substituir por uma nova balsa? Pelo menos é isso que os moradores de Cicirlândia querem de imediato. Até porque esse argumento de conserto e de troca de peça já não convence. Está todo mundo lá pedindo mesmo é uma ponte. Só que até então, para fazer a construção de uma ponte, vai levar um tempo, não vai? Assim, todo mundo sabe que leva algum tempo. O que acontece? A gente queria pelo menos que trocasse a balsa, que funcionasse de verdade. A Ariana tem um comércio em Cicirlândia. Pensou até em fechar as portas. Eu já estou cansada. Eu estou a ponto de fechar meu comércio e vim embora. Porque eu tenho que ir e vim todo dia de lá. E agora eu estou usando canoa, remo. Isso é uma coisa muito ruim de se fazer. Os moradores se uniram e não querem mais a balsa. Agora eles pedem uma ponte, que já deveria ter sido construída há muito tempo, né? Mas até que isso aconteça, querem pelo menos respeito. Para ver o que pode fazer por nós. Até agora parece que nós ainda não temos claridade de nada sobre a respeito dessa balsa. O que é isso aí, gente? Obrigado. Obrigado. Obrigado.